que o Efraim fez com os candidatos, você gostaria de pontuar algo, Ananias? Pois não? Ari, você perguntou para Socorro qual seria o resultado da eleição nos Estados Unidos. Aí ela disse, olha, que não arriscaria, né? De fato, na eleição passada, a Hillary durmiu eleita, quando acordou, quando se abriram as urnas, de fato, ela não era presidente dos Estados Unidos. Então, eu vou adotar essa resposta como padrão para todo mundo que me perguntar quem vai ser o próximo prefeito de Terezinha. Eu não posso arriscar, não posso apostar, porque, de fato, nos Estados Unidos, você vê que houve uma reviravolta no último momento. E a pesquisa que nós mostramos agora do Instituto Amostragem é o retrato deste momento, é o retrato atual, o retrato de agora. Agora, é possível, aliás, é provável que aconteçam mudanças até o dia da eleição. Muita coisa pode mudar, nos Estados Unidos nós vimos mudar, é do dia para a noite, o resultado da eleição foi outro. Esse é um diagnóstico que cerca dos Estados Unidos, mas também cerca da nossa realidade aqui. Olha aí o Ananias prevendo mudanças na reta final, Ananias Ribeiro. Efraim, vamos começar pelo mais zangado. Fábio Abreu, não foi? Não está até mais calmo. É porque a Anani mostrou o vídeo dele lá na banca de zapateiro, lá ele não está zangadinho. Ele não está zangadinho, por causa que o resultado não foi favorável a ele. Pois vamos ouvir. Bom, a pesquisa que eu prefiro acreditar é uma pesquisa verdadeira, pesquisa do povo, pesquisa em que as pessoas se manifestam nas ruas a respeito da família 22, com a expectativa de que vai proporcionar a Terezinha a verdadeira mudança que o Terezinha precisa. Estamos passando aí por vários problemas que não são de hoje, como por exemplo, das enchentes constantes na nossa capital em função do não investimento em galerias, não investimento em saneamento básico, problemas com relação ao transporte coletivo. Será que a pesquisa devia ser feita por quem encomenda principalmente o grupo do prefeito e ver que a rejeição é de mais de 85% da população? Mais de 60% dignas de pesquisa que quer uma mudança radical na prefeitura. Isso que vai acontecer. Nós vamos estar discutindo esse segundo turno com a doutora Pessoa. Na pesquisa verdadeira que nós temos, algumas de consumo interno, elas mostram a realidade totalmente diferente. Candidato zangado 2. Fábio Novo também. É frente. Também. Ele disse que está errada. Vamos ouvir. Eu acho que ela está errada, porque não justifica o candidato que tem maior intenção de voto na estimulada, também não está na frente, na espontânea. Na espontânea tem uma inversão. Eu acho que continua com a metodologia errada. Em todos os lugares, aonde o candidato em primeiro lugar na estimulada aparece, ele também é primeiro lugar na espontânea. Então, acho que tem um erro de metodologia. Mas vamos esperar. Temos ainda 10, 12 dias de campanha e eu acredito muito que nós vamos ter surpresa. Na eleição passada, eu quero lembrar aqui um fato. Nenhuma pesquisa conseguiu captar o sentimento da população em relação à eleição do senador Marcelo Castro. E quando as urnas abriram, o senador Marcelo Castro foi eleito senador. Eu acredito que Terezina poderá ter uma surpresa na abertura das urnas. Hoje eu andei no mercado central de Terezina e eu vi que tem uma forte indignação do povo com a gestão que está aí. E não acredito que ela será eleita. Está aí o Fábio Novo. Lembrando que o amostragem acertou a eleição de Marcelo Castro em 2018 na reta final. Sangado 3. Pois não, Ananias? Mas não tem essa questão nessa pesquisa, não. Então, o que está em primeiro na espontânea está em primeiro na estimulada também. Sim, é verdade. Eu acho que ele se referiu ao anterior, né? Exato. Na anterior, de fato, aconteceu isso. Foi explicado pelo presidente do amostragem, o professor Batista Terez, que na análise dele, Cléber aparecia em primeiro na espontânea por conta de um recall de transferência do prefeito Firmino Vigo. Mas nessa agora, não. Ele aparece atrás da outra pessoa também na espontânea. Houve uma coincidência agora, é verdade. Efraim, você me disse, mas eu quero assistir ao vídeo junto com a Sábia e com a Ananias. O doutor Pessoa lidera. Ele sempre liderou, nunca deixou de liderar. E mesmo assim, ele não está feliz com o resultado da pesquisa, é isso? A amostragem é um poder econômico, tentando interferir, confundir com a outra pesquisa anterior, que deu maior vantagem, mas ele é ganhado no primeiro turno. Ele cresceu. Mas ele é ganhado no primeiro turno. Tá, então vamos ouvir. Como é que você ouviu o resultado da pesquisa do amostragem? Ora, como sempre, tem influência econômica. Como sempre tem influência econômica. Para ver se enganam o doutor Pessoa vencer as eleições no primeiro turno. Eu tenho documento do passado. Tenho documento do passado. Eu estou dizendo que tem influência econômica. O povo está abraçando a gente. Outros institutos estão mostrando outro resultado, porque eles querem fazer confusão na cabeça do povo. Mas dessa vez, eles vão engolir o doutor Pessoa. Porque o povo quer, Deus quer, e nós vamos ganhar as eleições do primeiro turno. O candidato a vereador, olha a esperteza, é Daniel Barroso. Rapaz, o Daniel Barroso foi esperto. Ele pegou o santinho e colou aqui no ombro do doutor Pessoa. Ganhou a mídia espontânea dele aí, o Daniel Barroso, ali coladinho. Agora tem candidata feliz. Tem candidata que achou a pesquisa o melhor dos mundos. Maravilhosa, ela achou. Foi a candidata Jéssica Fonseca. Jéssica Fonseca. As pesquisas refletem o resultado do trabalho duro, do trabalho compromissado e das nossas propostas concretas que de fato atendem o que o Terezinha Nesse quer. O Terezinha Nesse está cansado dos políticos profissionais que só prometem e não cumprem. E aqui, o período das filmes já está começando e novamente está lagando. O Terezinha Nesse sabe quem está falando a verdade. E é isso que nós temos. A verdade, projetos concretos, projetos reais, para de fato transformar a Terezinha. Jéssica Fonseca do PSC. Agora o Ananias, ele... O do Kleber também gostou. Ah, você tem o Kleber. Kleber, tem. Pronto, vamos ouvir o Kleber Montezuma do PSDB. Eu vejo as pesquisas sempre com normalidade. Há dois meses atrás, quando eu tinha apenas 3, 4, 5% nas pesquisas, eu vejo hoje, do mesmo modo que eu já cheguei a mais de 30% nas pesquisas. O que mostra? Mostra que a cidade vai conhecendo as ideias do professor Kleber, vai ouvindo o que o professor Kleber diz que vai fazer nos próximos 4 anos. E é uma questão de credibilidade. É uma questão de segurança. A cidade precisa continuar sendo bem administrada. E eu dizendo que vou fazer mudanças gera credibilidade. Por quê? Porque como eu tenho experiência administrativa e como eu já fiz, os que me escutam, os que me veem, sabem que as mudanças virão. E eu vou fazer. Doutor, basicamente, parece que também tem empatado com o seu adversário. Qual é o doutor Pessoa? Já era esperado. Por quê? Agora afunilhou. Nós só temos esses dois nomes. E Teresina sempre escolheu o melhor. Sempre escolheu o melhor. Nós temos problemas? Temos. Esses problemas precisam ser enfrentados e eu vou enfrentar. Muito bem. Está aí a reação do candidato Tucano, Kleber Montezuma. Agora, o Ananias, ele é confuseiro. Ele só perde para a Sávia. Tem cartela da Sávia. Não. Deixa eu reformular. O Ananias é confuseiro. Ele só perde para a Sávia. Coincidentemente, tem uma cartela misteriosa que a gente vai falar daqui a pouco. O Ananias, não satisfeito com esses vídeos todos, com essa confusão toda. O Ananias me disse aqui, acabou de mandar uma mensagem aqui. Olha só. Ari, amanhã o Jornal Meio Norte vai trazer a pesquisa do Instituto Amostragem para vereador de Teresina. Todo mundo pergunta. O Ananias gosta de confusão. Todo mundo pergunta. Ele gosta de confusão? Ô, Ananias, pois amanhã a gente comenta aqui. Agora vamos fazer, aproveitar o gancho da informação do Ananias? Olha, só para completar, uma pesquisa para vereador de Teresina, aprofundada, como você nunca viu. A pesquisa vai trazer um raio-x, vai colocar a sua lista à prova, Ari. A sua lista à prova, Ari.